O desembargador Aldivanil de Marim se aposenta após 34 anos no Poder Judiciário de Rondônia e recebe justas homenagens de colegas e autoridades. Após julgamento pelos pares no processo de aposentadoria, recebeu o sim e o reconhecimento dos demais desembargadores. Na sessão do Tribunal Pleno Administrativo da Justiça de Rondônia, não faltou calor humano e afeto nas declarações que antecederam aos votos que, por unanimidade, reconheceram a aposentadoria do desembargador Aldivanil de Marins. Vivemos hoje um misto de alegria e tristeza. Alegria pela certeza de que o iminente desembargador Aldivanil de Marins, no ápice da sua carreira de maestrado, fecha um ciclo da sua vida com plena rigidez física e saudável. Graças a Deus, mas tristeza pela irreparável perda para a corte rondoniense. A aposentação ganha ares até um pouco mais dramáticos, mas a gente deve lembrar sempre da possibilidade de um novo ciclo que se abre ao nosso querido colega Aldivanil. Então, eu sei que o desembargador está deixando aí uma história muito bonita, é uma história de vida, de qualidade aqui, de dedicação ao Poder Judiciário, mas é o momento agora dele seguir em frente, eu tenho certeza que ele também irá viver, aproveitar bons momentos ainda e isso é muito importante. O nobro colega teve uma carreira exemplar, demonstrou conhecimento jurídico e senso de justiça apurados, desempenhou com maestria a vida judicante, sua carreira na magistratura, diríamos que é um protótipo de sucesso, dedicação, comprometimento, retidão, integridade de caráter na vida pública e pessoal. Conte comigo como colega para sempre, o senhor, Luciene e todos seus familiares. Siga em paz e que Deus o abençoe. Muito obrigada. Doutor Aldivanil, que Deus o abençoe grandemente nesta passagem de uma atividade para outra e que o senhor possa continuar com muita saúde e com muita felicidade. O Aldivanil de Marins foi definido pelos pares como juiz ideal, que agora, com a missão cumprida e responsável por um trabalho invejável. Nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo. Todos são parte do continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída, como se fosse promontório. Como se fosse o seu lar dos teus amigos e o teu próprio. A morte de qualquer homem diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não pergunto por que se nos dobram. Eles dobram por ti. Obrigado. Realmente, tantas palavras de carinho deixam a gente emocionado. E, por vezes, até cortam um pouco o raciocínio no sentido de elaborar frases mais aprofundadas. Eu quero, assim, me perdoem, não ter condições de continuar por muito mais, mas eu quero expressar palavras de carinho, de reconhecimento, por tudo quanto me foi feito em termos de apoio, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Olha só, doutor Odivanil de Marins cumpriu um papel extraordinário com excelência no Tribunal de Justiça. Eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas hoje eu conversava com o desembargador Gilberto Barbosa e ele me falava de algumas características e qualidades do desembargador Odivanil. Um homem extremamente discreto, amigo, justo, que é uma qualidade mais importante, ao meu ver, no juízo, e uma pessoa doce ao tratar com os seus colegas e companheiros. Cumpre, certamente, cumpriu uma missão com excelência. Tanto é que a gente viu aí as homenagens que ele recebeu de colegas, desembargadores, juízes, o que demonstra o quanto ele é querido naquela casa e que certamente vai fazer muita falta. Aliás, o nosso Tribunal de Justiça tem que tomar cuidado, porque nós tivemos agora a aposentadoria de Walter Vanterberg, que, lamentavelmente, foi depois vítima da Covid, aposentadorias de Enrico Montenegro, agora de Odivanil de Marins, e parece que já está anunciando para breve a sua aposentadoria, Renato Mimesse. E tem outros ainda. Então, esses antigos, eles certamente vão fazer muita falta, porque os cabelos brancos, em algum momento, eles são imprescindíveis. É claro que os jovens estão chegando, vão tomar conta. Nós temos extraordinários juízes de primeiro grau que podem ascender a magistratura como desembargadores, sem nenhuma dúvida. Mas um colegiado, ele tem que ter um equilíbrio com a juventude, que é sempre muito bem-vinda, mas também os cabelos brancos. Então, o Tribunal de Justiça vai passar aí por uma transformação que a gente espera que ele passe bem por tudo isso. Aliás, já passou em outros momentos, em outras situações, mas aposentadorias pela idade do Estado, e agora que realmente a gente está vendo isso em grande proporção.